Quais das seguintes expressões valem 8,76? E depois dizem-nos, escolhe duas respostas. Temos aqui várias opções, duas delas estão corretas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, temos aqui 8,76. O que é que 8,76 representa? Bem, este 8 aqui está na casa das unidades. Então, temos aqui unidades. Depois, temos aqui este 7, que está na casa das décimas. Das décimas. E, finalmente, temos aqui este 6, que está na casa das centésimas. Este aqui está na casa das centésimas. Então, cá está. Este número representa 8 unidades, 7 décimas e 6 centésimas. É exatamente o que está aqui. Então, esta aqui está correta. Bom, depois, na linha B, temos esta forma aqui expandida. Vamos tentar escrever este número, assim, neste formato, para ver o que é que dá. Então, vamos até utilizar aqui um código de cores. Então, temos aqui este 8. Este 8 são 8 unidades. Portanto, é a mesma coisa que ter 8 vezes 1. E depois, claro, temos de somar qualquer coisa. Neste caso, temos de somar 7 décimas. Vamos somar aqui. Vamos usar agora aqui outra cor. Vamos somar 7 décimas. Mas 7 décimas é o quê? É 7 vezes 1 décima. Então, vou escrever aqui. 7 vezes 1 décima. Muito bem. E agora, ainda temos de adicionar mais qualquer coisa. Temos de adicionar estas 6 centésimas. Estas 6 aqui, centésimas. E 6 centésimas é o quê? É 6 vezes 1 centésima. Então, posso escrever aqui. 6 vezes 1 centésima. Ou 1 sem aves. Então, ter 8,66 é a mesma coisa que ter isto. E cá está. Temos exatamente isto. Reparem. 8 vezes 1 mais 7 vezes 1 décima. Mais 6 vezes 1 centésima. Esta aqui também está correta. Bom, e se diziam que duas delas estavam corretas, nós já encontramos duas corretas. É porque estas estão erradas. Mas vamos ver porquê que estão erradas. Então, agora temos esta forma, que é este número escrito como soma de números décimais. Então, reparem. Temos aqui um 8. Sim, este 8 pode ficar aqui. E depois podemos somar. Reparem. 8,76 é a mesma coisa que somar 8 unidades com 7 décimas. Mas 7 décimas é a mesma coisa que 0,7. Então, nós escrevemos mais 0,7. E agora ainda temos que somar 6 centésimas. Mas 6 centésimas é a mesma coisa que 0,06. Então, cá está. Reparem que não é exatamente isto que está aqui. Aqui também temos estas 8 unidades. Sim, estão cá. Depois temos 7 décimas. Também estão cá. E, finalmente, temos aqui não 6 centésimas, mas sim 6 milésimas. Aqui tem 6 milésimas. Portanto, esta aqui vamos riscar. Esta aqui não está correta. Bom, e finalmente aqui na linha D escrevem, ou tentam escrever, este número por extenso. Vamos escrever este número por extenso e ver exatamente o que é que dá. Então, temos aqui este 8. Nós escrevemos 8. 8. E depois dizemos I e qualquer coisa. Neste caso, temos 7 décimas e 6 centésimas. E podíamos dizer isso. Podíamos dizer 8,76. Mas, normalmente, não é assim que se diz. Normalmente, nós dizemos 8,76 centésimas. Pensamos nestas 7 décimas e nestas 6 centésimas como sendo 76 centésimas. Então, é exatamente isso que eu vou escrever. 8,76 centésimas é a forma de escrever este número por extenso. Vamos ver o que é que escreveram. 8,67 centésimas. Não. Atenção. Parece que há aqui uma certa rasteira. Não é 8,67. É 8,76 centésimas. Estes dois aqui estão trocados. Portanto, esta aqui também não está correta.